Hoje eu vou começar o vídeo pedindo desculpa pra Yuri e pra Ju pela brincadeira do vídeo número 5 no final o da Duda, desculpa se te assustou de certa forma e a Ju tava com a filha dela, então de verdade, desculpa Agora sim, então vamos começar o vídeo Ohio, hoje dia 7 de dezembro, ó o tempo tá até gostosinho, eu acho que tava com muito vento, acabei nem colocando, só colocando os brinquedos que comprou lá no Dyson mas então é isso, então vamos começar mais um dia do nosso vlog, vou tomar meu café da manhã agora gente, olha que lindo esse arranjo que a Marcela fez lá na escola muito lindo e essa, esse cravo não, acho que é cravo, não sei o que é azul é natural eles ensinam a colocar no líquido pra ficar azul e ficou muito lindo foi tão bonitinho, ontem quando eu cheguei do trabalho, ela tava com esses dois na mão eu até pedi, mas faz de novo pra mim gravar, eu vou mostrar pra vocês eu cheguei assim, vou mostrar pra vocês como eu cheguei ai que lindo, o que fez? eu tava assim com isso na mão, que é muito lindo tem coisa melhor do que tomar o café da manhã assim, ó vendo o carinho da sua filha, ai eu gosto bastante dessas coisas, então agora eu vou tomar meu café da manhã só o cafezinho, aquele pão integral com manteiga e o queijinho então eu vou tomar o café da manhã, que daqui a pouco eu tenho que trabalhar, que já são oito e oito então é isso gente, até daqui a pouquinho já voltei lá do serviço e agora como muitas de vocês pediram pra mim gravar um vídeo com a Duda tinha uma revista e um docinho que ela tinha comprado, então eu vou pedir pra gravar ela abrindo e mostrando pra vocês ok? ok vamos gravar então? vamos gravar oi todo mundo hoje eu vou fazer essa aqui é isso que fala tchau 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 mentira agora eu vou abrir vou abrir? vou mostrar? vou mostrar o que que tem dentro coloca mais pertinho aqui tem... é isso aqui passa o mocha assim ou abrir? brinquedo são os brindes que vem na revista são os brindes que vem na revista que bonito quem quer ver? eu esse aqui é assim como abre fica assim vai estar livre mais um o que que é isso? um estojo? parece é isso né mas é mas é o que é o homem? borracha borracha como que fala? borracha esse aqui é daqui de coi enfim eu gostei de pessoa gostei da mulher assim ah isso aí é pra isso? é uma borracha em forma disso? é uma borracha em forma disso? pra mim é você é que eu sei que tenho você quer? quem você quer namorar? Justin Bieber sorry listen mais um é esse aqui o que que é isso? esse aqui é a mãe ou a mãe esse aqui que ela tava falando tipo um amuleto não sei porque eu não quero focalizar mais isso não sei porque eu não quero focalizar mais isso mas na verdade é uma borracha mas é isso é tudo que veio na revista nessa revista aí esse aqui é Trump baralho tem um monte tem um monte tem um monte lápis também lápis também lápis é de parece um pouquinho um do pouco fica de pé pra ver que bonitinho esse tudo guarda lá no estojo né pode comer? come coloca no estojinho pra mostrar tá cheio a Mari aaaah que bom agora ela mostrou a revista revista é assim dentro tem a esposa assim assim e aí e aí tem manga e aí tem libri tem um dvd e aí tem um dvd tinha acho que baralho baralho não também tinha carta né é é que eu queria né você já esquece o desenho? hum e assim hum tem um desenho com quantos minutos? um dvd tá tá um dvd um dvd um dvd um dvd e aí tem uma dvd mh e aí e aí com quantos do torno? Se gringçava Que dia, você não vai na marca Nessa maquininha que vai trocando a roupa das bonitas Tá virando Aí você vai lá Numa maquininha que tem aqui no Japão E você troca Essas maquininhas aqui Que bonita Antes elas brincavam bastante, agora não, né, Bru? Agora ela já se biba Agora se biba E ela também vai fazer Vai mostrar um doce aqui também De japonês Mostra aqui a capinha de cima Abre ele pra todo mundo ver E aí Aqui? Que custo? Esse aqui primeiro pega e faz assim Faz assim, depois faz assim né, fica assim Isso aqui come Que bom assim Vou experimentar pra ver se é oishi mesmo Oishi é gostoso, tem coisa escrita Duda kawaii, já sei, já sei Ela falou Duda bonita Isso aqui custou hakuen Dá menos uns 4 reais Uns 3 reais Agora eu quero que você manda beijo pras pessoas muito especiais Um para Sheila Para Yara Para Dolores E uma que tem um nome muito bonito A Duda Não, 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 não Vera A ver Até bom, tudo mundo Tchau Então eu vou finalizar o vídeo de hoje Eu tô aqui fora pra mostrar a Guilherme que amapês lá na escola Então é isso, se você gostou Não esquece de dar o seu like Se é a primeira vez Se inscreva no canal Beijos Fiquem com Deus Até amanhã Bye Bye